No Teodorico Guimarães, o Dois Vizinhos recebeu o Campo Morão. O jogo foi válido pela quinta rodada do Paranaense. Começo de jogo com a iniciativa do Galo. Foram várias chances. O goleiro Ângelo do Campo Morão fez grandes defesas. Até que nesta falta, o Campo Morão saiu na frente. Caiu Barros para a Douglinha, superar o goleiro Hilberio, 1 a 0, resultado do primeiro tempo. A segunda etapa começou com grandes lances. O Campo Morão teve duas bolas no travessão. Faltou pouco para fazer o segundo. Já o Galo obrigou o goleiro Ângelo a se destacar. Na reta final, o Galo com o goleiro Linha. Mas Ângelo, de longe, mandou para o gol. O Endel tentou cortar, mas ela foi para a meta. 2 a 0, Campo Morão. De tanto insistir, o Dois Vizinhos descontou no chute de Neném Ribeiro e desvio de Luquinha. Final, Dois Vizinhos 1, Campo Morão 2. Dois Vizinhos 1, Campo Morão 3. 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 Dois Vizinhos 1, Campo Morão 3.